Era uma atração para as pessoas, uma menina, fazer embaixada. Hoje, você vai em casa, tem bolas espalhadas pela casa. Toda vez que eu vejo uma, eu tenho o toque de falar, pô, vou fazer 10 embaixadinhas. Então, pega a bola, já bota do lado. Toma 10, filha. Os vizinhos devem achar que eu sou meio doida, né? Embaixadinha é igual andar de bicicleta, tipo assim, você... É. Você não faz um número grande. Por exemplo, eu tenho um recorde de 9 horas fazendo embaixadinha. E eu não faria isso hoje, né? Se eu tivesse 9 horas livre, eu ia dormir. Tá difícil dormir 9 horas. Mas você não perde o toque. Calma aí. 9 horas sem deixar cair nenhuma vez. Você está desempregado, está de saco cheio do seu serviço? Fica aqui comigo que eu quero te dar um recado. Já pensou poder ter esses resultados trabalhando em casa? Esses são os resultados dos meus alunos hoje. E tudo isso eu ensino pra você dentro do MDU. Tem amor a esse enfriado. Tchau. Tchau. Obrigado.